Seu pra igreja, amém? Amém! Muito tempo, muito tempo. Tem um amigo, os amigos músicos, que presente? O Wagner fica falando, fez... Oh, você tá devendo a visita lá. Já faz bastante tempo que você não vem presentear, gente. Ei, igreja! Assim que eu cheguei, quem é músico, sempre a presença de qualquer coisa, né? O louvor, o Espírito Santo, o Espírito Santo mexe com a gente mesmo. Aleluia! Quem adora em Espírito e verdade, quem quer, quem vem pra casa do Senhor com um propósito no coração, eu vim aqui, Senhor, te buscar. Eu vim aqui, Senhor, te adorar. É diferente, a gente sempre a presença. Vamos louvar a faça-morada? Vamos ver? Bom, glória a Deus. Vamos ficar de pé pra louvar o Senhor? Aleluia! Obrigado, rei dos reis, por fazer presente em nosso meio. Aleluia! Sua graça é maravilhosa. Glória, glória ao rei dos reis! Aleluia! Aleluia! Pode glorificar isso, né? É fácil, não precisa de nada. Aleluia! Muito obrigado, Senhor. Aleluia! Eis-me aqui, tantas fraquezas, diante da Tua grandeza. O que se vê, o coração não sente, o corpo responde, Minha alma no mente. Solta agora este coração. Veja, Senhor, se não tenho razão. Mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo, pode-se achegar e fazer morada. E fazer morada. Espírito Santo, mora em mim. O meu coração é o Teu lugar, Força adorada. Eu te convido a nunca mais Me deixar aqui. Vamos lá! Eis-me aqui ou mais? Eis-me aqui, Tantas fraquezas, Diante da Tua grandeza. O que se vê, o coração não sente, O corpo responde, Minha alma novenção. Agora este coração, Veja, Senhor, Se não, tem razão. Mas eu não quero ser tão racional. Espírito Santo, Espírito Santo, pode-se achegar. Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Espírito Santo, Hoje eu cheguei a noite. Vem fazer morada, Vem fazer morada, Meu coração não é o Teu lugar, Vossa morada. Eu te convido a nunca mais Me deixar aqui. Vossa morada em mim, Vossa morada em mim, Vossa morada, Vossa morada. Vossa morada em mim, Vossa morada em mim, Nova morada em mim, Vossa morada em mim, O meu coração é o teu lugar, aleluia o rei, ô igreja santa, repita a palavra do senhor, ô igreja, o que você vem fazendo na presença do mestre, ô igreja, o que você vem fazendo na casa do mestre, ô igreja, o que você vem fazendo na casa do mestre? O que você vem fazendo na casa do mestre, ô igreja, o que você vem fazendo na casa do mestre, ô igreja, o que você vem fazendo na casa do mestre, ô igreja, o que você vem fazendo na casa do mestre, ô igreja, o que você vem fazendo na casa do mestre, ô igreja, o que você vem fazendo na casa do mestre, ô igreja, o que você vem fazendo na casa do mestre, ô igreja, o que você vem fazendo na casa do mestre, ô igreja, o que você vem fazendo na casa do mestre, ô igreja, o que você vem fazendo na casa do mestre, ô igreja, o que você vem fazendo na casa do mestre, ô igreja, o que você vem fazendo na casa do mestre, ô igreja, o que você vem fazendo na casa do mestre, ô igreja, o que você vem fazendo na casa do mestre, ô igreja A sua graça é incomparador Aleluia, rei dos reis É magnífico o sentido da sua glória É magnífico o sentido O teu relógio, mestre Vem, faça a morada Vem, vem, vem Vem, faça a morada Meu coração é o teu lugar Vem, faça a morada Eu te convido nunca mais Vou deixar aqui Vem, faça a morada Vem, faça a morada Só a hipótica, só a hipótica Só o Senhor que te escolhe fazer Todas as coisas assim Só ele pode Só ele pode Desiste não Igreja santa Desiste não Não desista Não desista do mestre Pois ele te escolheu Ele te chama, igreja sim Ele te chama Ele te chama, ele te garante Ele te garante Aleluia O teu coração é o meu lugar Vem fazer a morada Vem fazer a morada Vem 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 Vem, Senhor Vem Vem Aleluia para essa oportunidade!